Obviamente perceberam pela tumbes e piadinhas feitas nas últimas lives que este cara também subiu muito nos planos placares. Ele também estava posto à venda neste fim de semana, mas fala sério, 3600 fichas em um carro de classe D e com mais de 65 V8? Valendo por este meta atual onde a aceleração e duração de nitro imperam? Não sei. É o inimigo número 1 dos Donk 9 e 59 da vida, o Ariel Atom V8. Sai da frente, ô seus desgraçantes. Achei que aquele RX-8 ia me dar um trabalhinho, mas não. Caralho, se você está com um kit de... não, tanque extra, quer dizer que a ponta está tão séria assim? É. Me bloquearam logo na largada e o RX-8 não teve chance de me pegar. Ah, é, aqueles famosos muros de largada. Ô, eu fui no nome e não tive espaço bastante para aproveitar. Você vai pegar a rota perigosa? Vou. Tenho certeza? Porque fazer uma curva com este carro é pesado. Se você não souber lidar, já era. Ó, o outro... Ah, o carinha está me seguindo para ver no que vai dar. Rota da segurança, amigo. Rota da segurança. Isso, nenhum quebra-quebra. Cuidado. Isso. Deixei passar o nitro. Mas também estou com o tanque extra, então foda-se. Caralho. E por que é certo o tanque extra? Não me perguntem como. Só te ver porque eu quis. Ah, tá bom. Vai nessa. Configuração vai estar na descrição, para quem quer saber. E não me levem a mal. Sobre a treta Donkey vs. Watton. O 9x9 tem a mesma velocidade. Um pouco parecida. Aquele bugzinho de leves. E ganhar ponto que é bom, nada, né? Olha isso. É por isso que muita gente odeia esse novo sistema. Você só pega caras que estão abaixo de sua liga. Não na sua mesma liga. Isso explica que é mais fácil perder ponto do que ganhar ponto. Se for para setor 8 ou 8, Tóquio, prefiro Donkey. Mas de resto, sou mais Watton. Falando nisso, tem um Donkey verde atrás de mim. Bom, não tem mais. Já que... Obviamente, o Watton acelera melhor do que o Donkey. Até o Nitro acabar. E o mesmo vale parar a velocidade de duração de Nitro. A diferença é mínima em questão de velocidade. Max Pro, o Donkey pega 365. O Watton Full Pro pega 368. Por aí. Aquele bug maroto. E mesmo com esse bug, conseguiu um boost de velocidade. Vai fazer o quê? É o Watton. Insira uma piada com o Watton aqui. Mas é complicado ganhar pontos. Porque, como eu já acabei de explicar. Nossa, foi em plena live que o Watton acabou bugando nessa rampa. Você só corre com caras aí, gamador e desafiante, quase não ganha ponto. E quando perde, você perde uns 30 de uma vez só. É complicado pra quem quer ganhar nesse novo sistema. Ele só tem que arrumar esse ponto. Mas de resto, se nada mudar, o Watton vai ser dominante em velocidades baixas. Junto com o Donkey. Peugeot é RCZ? Aposto que sim. Isso é. Até o Nitro acabar. Acho que ativei esse tanque extra desnecessariamente. Meus V8 se foram por uma justa causa, tá? Bora, meu filho. Ei, bagaço. Ah, eu faria pior. Vambora, meu filho. Quero saber se eu vou gostar. Ei, tá. Esse sou eu tentando fazer uma curva com o Atom. Vambora, filhão. Ah, deixa pra lá. Aí, viram só? Eu só ganhei um pontinho. O Donkey era 1165. Acho que é a minha configuração do Donkey. Posso estar enganado. De só a velocidade e a seguração. Podemos prosseguir depois. Eita. Dois Donkey e laranja numa moto. Sai da frente que o Atom tá passando. Finalmente vai ter um pouquinho de emoção. Nossa, consegui um boost muito raro aqui. Cê é louco, filho? Atom é mito. Essa é a minha vingança do Atom contra os Donkey da vida. Já que no meu vídeo do Donkey... Aquele Atom em Tóquio não deu muito certo, não. Agora em Nevada... Eu percebi que os Donkey saíram bem mais rápido que você na largada, não foi? Ah, foi sim. Mas é porque eu não upei a seguração no Atom. É porque eu tava no motivo porque ele é velho e... É impossível encontrar mais de 100 V8s em todas as caixas. Eu não vou pegar essa rampinha do Capito. Nossa, eu acabei fazendo um truque que nem eu mesmo sabia. Foi cagado? Ah, talvez. É só não errar aqui e ir até o final. Nossa, é só o Atom humilhando os Donkey da vida. E você com o Donkey botou aquele Atom no lugar dele. Também tava em toques. Toque não é um mapa bom pro Atom. E nem Setor V8. É só aí que eu sou favorável aos Donkey da vida. Ah, tem certeza? Bom, finalmente teve um pouquinho de emoção nessa corrida. 343, 344. Tem que ver a velocidade dos deles. 334. 37. Ah, que porcaria. Ah, apareceu mais ou menos. Também sou Donkey de nível alto. Fazer o quê? Meu Atom tá alto e eu falo até o Tago. Um só tava... Fazer o quê? Ah, já coração, meu Deus. Opa. Vai ser só como um Matiapento qualquer. Exceto por aquele R8 que tá lá atrás. Será que o Atom tá à ponta do R8? Como é que deve estar o ranking do R8? Abaixo de 800. Isso eu garanto. Não precisa mexer quase nada pra deixar os 340 por hora. Tá falando do R8 que tá logo atrás de você? Sim, antigamente era impossível ganhar do R8 usando o Atom. Agora, tudo é possível. É, nem tava esperando que aparecesse o R8, mas faz o quê? De tanto ver aqueles carros, eu já me desanimei. Exceto por ver aquele R8 e transferir meu ânimo de volta. Isso, bom garoto. Tanque extra e aproveitamento do campeonato do Carreira GT. Eu já aproveitei pra correr pro multiplayer. E sim, ó, só vem uns pontinhos pra ver no que ia dar. É, o ato é pequeno e nem precisa se esforçar bastante pra fazer esses 360 aqui. Ah, você confia no último trecho? Você pode perder por lá. Eu sei, esse trecho de zoológico é bem traçoeiro. É, até que o Atom tá castrando bem esse R8. Cuidado com a pirueta. Em falso. Bom garoto. Isso. Era melhor ter feito um pouco mais alto, mas faz o quê? Só isso? É, só isso. Se fosse ao contrário, o R8 já teria me derrotado. Nossa, 350. Ele nem conseguia me derrotar. 925 o rank dele. Enquanto os outros carros? Bom, só estão como os outros carros. Ah, o Audi TT tava Max Pro. Uou. Circo pegar fogo. Algo raro no multiplayer. Sala lotada com oito pessoas e duas voltas. O que podia dar errado? Bom, previsão do dia. Dois Ocens numa moto. Um Audi R8 em uma moto. E até dois Atoms numa moto. Tomara que eu não seja o único Atom aqui. Mas, por favor, tomara que seja uma corrida emocionante. Porque tu só tá encontrando... Me encontrando... Opa, perdeu a R6Z. Isso já é bom. Ainda tive a sorte de largar na frente. E dois já foram pra fita. Com esses nocautos miseráveis. Não vou me arriscar a fazer nada. Apenas jogue safe. Cuidado com as curvas. Porque se você entrar forte demais, já era. E o tanque extra ajuda bastante, né? Porque acabei o campeonato do Carreira GT e já corri pra cá pra terminar de gravar o Atom. Sim, filha. A gente já sabe, mas... Pelo menos tá sendo um pouquinho emocionante. Os caras tão logo atrás de você. Se você vacilar, eles te passam. Mas oito pessoas numa mesma sala. Isso é um mal feito bem raro. Tá, é melhor do que ser destruído por essa curva. Tá bom, tá bom, tá bom. Esse pelo menos vai ser pra gostar de a mesma do Peugeot RCZ Max Pro 342 por hora. E tanto o Atom quanto o RCZ são quase iguais. Depende do nitro, tem boa seguração, boa duração de nitro. Queria ver o meu donkey como é que ia ficar nessa fita. Só falta terminar de tunar ele, ocupando escapamento e transmissão. Ah, até que tá sendo uma corrida boa. Será? Ah, porque em nenhum momento eu me quebrei. Se eu tivesse ligado o lugar de hoje, eu não teria ouvido toda a treta. E provavelmente você teria sido nocauteado. É, isso é verdade. É verdade. Ah, essa foi bem vazão e vazão. Eita, cagaram na curva aqui atrás. Que bad. Só dei sorte porque larguei na frente. Como é que tá os outros carros? Ah, o donkey como prevê. Outro Atom. 599. Peugeot RCZ. Mega M2. E, ó, a polva dos pobres. Que baderna é essa, filho? É 13 mesmo, monstro. CRU, o cara acabou de montar pra ver no que ia dar. Peugeot RCZ Max Pro, como prevê pra vocês. E foi o M2 que quitou. O ato dele tá melhor, mas não correr sem nada é um crime gravíssimo. E os caras da desafiante que ganham 25 pontos? Vai entender. Ah, miseráveis. Escalada do muro com uma volta só. E os donkey para comer. Ah, então vai ser assim. Sai da frente, ô 4C. Respeita os mais assegurados. Que essa é a regra de hoje. Mas eu gosto do alfa 4C, tá? Então, segue o jogo. Pena que caçaram o atalho. Vamos ver no que vai dar. Nem sei o que aconteceu com aquele donkey, porque aquele 4C ainda tá... Provavelmente ainda tá na vista de liderança. É melhor isso do que pegar uma perueta toda cagada e perder a corrida. Tá bom. Assim. Melhor do que não fazer sem... Melhor do que ficar sem fazer o perueta e que... Ah. De bater. Morrer. O que aconteceu com aquele donkey, Jesus? E a Mega Me 2 na vista que... Olha o donkey aqui. 345. Coitadinho do alfa se deu mal. E o fórum GT nem se fala. Olha, é um donkey bem mais tunado. E ainda consegui deixar o oco nele. Como é que pode? Pelo menos é que trouxe a propulsão inicial. Finalmente chegamos ao fim do vídeo. O P&D do Maserati e Alfiere tá em obra. Sua carreira GT... Já saiu. Eu acho que já saiu. Já que o átomo vem depois. E... Opa. Pela primeira vez eu vejo outro átomo aqui no bucho progê. Meu Deus. A chave é que era só o único. Teve gente que se apoiou aproveitando as ofertas. Vi um RCZ, um AX8. E só no fim do vídeo eu encontro o irmãozinho. Olha só que legal. Nem pense em fazer aquela perueta. Sei. E cuidado com aquelas curvas. Pelo amor de Deus seus. Ali é PG pra se matar. Entendo. Dei sorte porque eu larguei na frente. Repito, não pega essa perueta. Ah tá. O cara que tava de nível átomo também era outro átomo. Ou ele ganhou o campeonato ou ele também... Cuidado. Ha. O cara não teve cuidado. E eu quase fui no mesmo caminho. Repito quase porque foi por pouco. Acho que o Peugeot RCZ aproveitou a brecha. Ou o AX8. Se esse multiplayer continuar do jeito que tá... Eu vou testar o RCZ mais tarde. Só tenho que ir turnar. Aê Felipe. É isso que eu chamo de acabar o vídeo com o Estigo. Eu não faço isso todo dia. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que acharam do carro. E também se acha que vale a pena investir negros. Ou pra quem já ganhou o campeonato. Fazer o que? Mas muito obrigado por ficar até o final. Me sigam nas redes sociais. Curtam e comentem aqui. Se inscrevam no canal. E ficam por dentro de tudo. Do que rola aqui dentro. Então, falou-se a nós. No AX8, 1246. Ainda bem gay e ego. E como é que pode? E o Peugeot RCZ? Bem. Bem que tentou, mas não resistiu. Que bad. Foi, galera. Muito obrigado. De coração.